Quando você vai mandar um currículo, você tem que ver como é que é o formato do americano Por exemplo, você não coloca a sua data de nascimento, você não coloca a sua idade, o seu estado civil Eu não posso, como uma empregadora, eu não posso perguntar isso para os meus funcionários Eu não posso perguntar o estado civil, eu não posso perguntar se quer ter filho, se não quer ter filho Então eu acho que é importante, eu recebo muito currículo Vou dar um exemplo eu aqui, como dona de uma empresa Eu recebo muito currículo de pessoas que estão aqui nos Estados Unidos Que tem a documentação para morar e trabalhar nos Estados Unidos Mas que ainda não se adequaram aí, é claro, quando a pessoa manda o currículo no formato brasileiro Então assim, ter o tato, o trabalho de aprender como eles pensam, certo? Você não pode perguntar se a pessoa é casada, sua idade, não posso E se você contratar e ela for engravidar em seguida? Ela tem regalinhas para a gravidez ou não? Então a gente não, eu tenho que ter muito cuidado com essa parte de trabalho, de vida profissional Porque às vezes eu vejo assim, poxa vida, você não se deu o trabalho de entender como eles pensam Quando eu palestro para estrangeiros, é completamente diferente de palestrar para americanos Da apresentação, da roupa, de como eu falo, de como eu uso as minhas mãos Então tem todo um tato que tem que ter E eu acho que isso, na vivência dos brasileiros, eu vejo muito isso De não se adaptar, não querer se ajustar à cultura do outro E você está aqui, você tem que respeitar a cultura do outro É uma outra cultura Então eu não posso esperar, porque eu sou brasileira, eu espero Eu tenho uma empresa americana Porque das regras americanas, do formato americano Então eu quero ter essa comunicação com o time Então isso é uma coisa muito comum que eu vejo com os brasileiros aqui também Querendo ter a expectativa do trabalho ou do sistema do brasileiro E você tem brasileiros, funcionários brasileiros? Tem que ter Tem que ter Não diz uma coisa E essa questão do visto Porque está se falando muito em visto Porque o Bolsonaro está sem visto Porque o Bolsonaro é um imigrante Ou a pessoa que foi à Flórida Passar uma semana e está há mais de um mês Então toda hora ele lê a notícia aqui Então toda hora ele se fala Ele vai pedir o visto Porque a gente tem o visto A gente que vai uma vez ou outra aos Estados Unidos Que é o meu caso, eu vou pouco Mas tenho sempre ouvido Estou sempre preocupada se o visto está em dia Porque sempre é burocrático E tem a coisa do passaporte Que tem que ter seis meses, não sei o que É cheio de regras Eu gosto de cumprir essas regras Mas não vou nunca para passar mais de dez dias Acho que eu nunca passei mais de dez dias Então é diferente, né? Você vai já, porque é logo que fazer compra Já é outra coisa Aí a pessoa que vai ficar um tempão Eu fui até a Califórnia Meu filho passou um tempo aí E eu fui visitá-lo E era maravilhoso Porque tem Whole Foods É mão de bairro Que é bárbaro É bárbaro Aqui não tem É o supermercado mais bacana Caríssimo Mas é bárbaro É bárbaro Agora São vários tipos de visto Então, por exemplo Na situação do Bolsonaro Ele está trocando de visto diplomático Para o visto de turista Certo? Então pode ser feito esse processo Dentro dos Estados Unidos A pessoa entrar com o visto X E mudar para o visto Y Pode ser feito Existem algumas restrições Quando a pessoa tem passaporte europeu E entra sem visto Mas no geral Se a pessoa entrou com um visto válido No passaporte A pessoa pode trocar de status E a pessoa fica num limbo jurídico A pessoa fica em processo A pessoa não está legal Porque o seu status expirou Porém a pessoa está em processo De transição de um status para outro Então isso é totalmente dentro da lei Mas sim, essa situação está causando aqui É uma situação delicada, né? Porque você está no limbo Exatamente E há restrições A pessoa não pode trabalhar A pessoa está fazendo a transição Para o visto de turista para turistar Então essa situação Eu queria ser uma mosquinha Na Casa Branca Ou no Departamento de Estado Para ouvir essa conversa Dessa troca de Estado Do nosso governo Do nosso ex-presidente Aqui em Orlando Então eu gostaria de ser uma mosquinha Só para ouvir a conversa Eu ouvi o que está rolando Mas você pode ir com o visto Por exemplo, uma pessoa Um menino Da idade do seu filho 22 Ele pode ir com o visto de turista Estudar Ou ele tem que ter um visto de estudante Para estudar Então muita gente Não recomenda A gente saia do país Com o visto correto Parênteses Mas se a pessoa vai fazer Ele vai entrar com o visto de turista Depois de um determinado tempo A pessoa pode fazer a troca Para o estado de estudante Então aí a pessoa Pode fazer o processo Dentro dos Estados Unidos Tem um pró e contra Em relação a isso Mas pode ser feito Se a pessoa entrar como turista Ou de trabalho Não só como turista Mas a pessoa entrou como turista E tem uma oportunidade de trabalho Dentro dos Estados Unidos Dependendo da qualificação Pode ser feita a troca de status Recentemente eu fiz com um jornalista Ele veio para cá com um turista Apareceu uma oportunidade Para um veículo de comunicação Vamos fazer a troca Para o visto de jornalista Então existe essa flexibilidade Pelo menos E é muito burocrática Porque tudo aqui no Brasil É muito burocrático Olha Aí eu vou defender o Brasil O Brasil do ponto de vista Na parte jurídica Eu não sou advogada no Brasil Mas eu vejo meus companheiros Advogados do Brasil Meus irmãos são advogados aí Nossa É tudo tão mais eficiente Você faz tudo online E a gente mata árvore Com a imigração Eu mato árvores E é pilhas de papéis Que a gente tem que mandar duas vias Mandar pelo correio Então um sistema super burocrático Porque aqui se a gente mandar pelo correio Periga não chegar O correio Tudo bem O correio brasileiro é complicado Mas o correio americano Eu também não confio não Aí eu uso o FedEx Eu uso DHL Que aí eu tenho um pouco mais de segurança Mas se você olhar a minha mesa Que não dá para virar o telefone Tem umas pilhas desse tamanho De processos que serão enviados Pelo correio para a imigração Então a resposta é sim É um processo burocrático É um sistema burocrático Eu gostaria que fosse mais simples Porque eu acho que acaba Afetando as pessoas Que não têm condição A não ter acesso Certo? Eu, por exemplo Fiquei sem documentos Por um bom tempo Porque eu não tinha dinheiro Para pagar as taxas da imigração Então eu tinha Eu era elegível Eu qualificava para receber o benefício Mas eu não tinha o dinheiro Bom, eu não tinha acesso A informação que existia Uma isenção para pessoas De baixa renda Certo? Então é um sistema Atrasado, burocrático Difícil de ler Difícil de entender Sim, é o meu ganha-pão É o que eu preciso fazer Lógico Que bom que tem visto de A a Z Que bom que tenham coisas assim Mas eu acho que desfavorece As pessoas que não têm acesso A parte financeira De ter uma representação Ou de ter uma informação Mais sofisticada Então é um sistema exclusivo Ele acaba excluindo as pessoas Sabe? E deve ter muito brasileiro Em situação irregular, né? Esse pessoal que trabalha Na casa das pessoas Limpando e tal Não deve ter dinheiro Exatamente Para formar uma consulta Para fazer uma pesquisa Não é brincadeira Então sim E eu já fui a pessoa Que limpou a casa Já fui a pessoa Que cuidou das crianças Então eu tenho muita empatia Porque eu sei Como é difícil E aí O que fica mais complicado Hoje em dia É que a questão Da rede social Tem tanta informação Desencontrada O fulano que fala X O fulano que fala Y E acaba criando Mais confusão Do que ajudar as pessoas Então tem muita gente Em situação irregular E assim triste, sabe? Porque eu não tenho pena Dos pais Porque os pais Tomaram uma decisão Eles decidiram Vir para cá E ficar sem estados Eu fico com pena Dos filhos Porque chega Num momento aqui Quando a criança Tem uns 15 anos Um adolescente De uns 15 anos O adolescente Quer trabalhar Ele quer ter o carrinho dele Quer ter o telefone Porque aqui é um absurdo Uma criança de 15 anos Pode dirigir Mas tudo bem É uma história Então As crianças Acabam ficando Sem essa oportunidade Porque você completou 18 anos E o seu mundo acabou Você não tem Aí eu fico com muito dó Das crianças, sabe? Os adultos É uma opção A livre-arbítrio Agora as crianças É onde eu fico assim Com muito dó Deve ter muita gente Nessa situação Muita, muita, muita Muita Mas são as decisões O maior pedido Que você recebe Nesse momento É de visto Para morar Os dois Para trabalhar Para morar O pessoal Que era morar Nos Estados Unidos Eu falo Que era morar Namorar É um visto de trabalho Ficar um tempo Ficar alguns anos Agora Eu tenho o pessoal Que quer casar É o pessoal Que quer vir de mala Coia Trazer o papagaio Periquito Então agora Tem uma demanda Muito grande Na verdade Nos últimos dois anos Eu acho que a pandemia Mexeu muito Com as pessoas De poder trabalhar Remotamente De colocar as prioridades Na balança Certo? O que eu quero? Qualidade de vida? Eu quero continuar Com a minha vida aqui Os meus confortos Mas olha o que eu posso Ter fora do país Então a pandemia Foi o melhor momento No nosso negócio Coisa estranha Ainda mais que tinha A Travelman O bloqueio lá Do Covid Eu não podia entrar O nosso negócio Cresceu De uma maneira assim Decolou Porque todo mundo Ficou em casa Eu acho que todo mundo Pensava Gente, o que eu vou fazer agora? Vou para os Estados Unidos E foi assim Os últimos dois anos Foram insanos De aumento de brasileiros De vir para cá Oi pessoal, tudo bem? Passei aqui para avisar Que o meu cesteto De suplementos Os queridinhos da Leda Já tem um link especial Então você compra direto Para uma tacada só O cesteto Assim Você pode acrescentar colágeno Você pode acrescentar melatonina Tudo depende da sua escolha Mas dormir bem É o melhor negócio Pode acreditar em mim Vale conferir? Com certeza Gostou do corte Que você acabou de ver? Vale a pena conferir Com certeza, né? Então vai conferir Muitos outros cortes No canal de cortes Leda Nagli É claro que a entrevista completa Você vai conferir No YouTube Leda Nagli O canal Leda Nagli Do YouTube Você não pode perder De jeito nenhum Valeu Tô te esperando Vem nessa